O governador do estado, Flávio Dino, anunciou em sua conta pessoal do Twitter a nomeação de mais 1.214 policiais que vão integrar a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Com esse contingente, já chegamos a mais de 3.500 novos policiais militares dentro da corporação estadual. Com esse número também, o estado supera a margem de 12 mil policiais militares, o maior número já registrado dentro da corporação em toda a sua existência. Esses números têm ajudado muito a melhorar os índices de segurança dentro do estado. De acordo com as informações repassadas pela assessoria, na região metropolitana de São Luís, depois que houve esse aumento no número de policiais militares, o número de homicídios caiu em 40% em comparação a 2014. João Carvalho Júnior, de volta aos estúdios.